A sirene canta, a gente conta, tudo que tá acontecendo aqui na segurança pública, a gente conta pra você, até porque é o seguinte, o brasileiro é curioso, é ou não é? Aí passa o carro da polícia assim, aí você já vai lá olhando assim, o que será que aconteceu, hein? É, aí no grupo da rua, no grupo do bairro, aí já começa ali, será que aconteceu tal coisa, será que não sei o que, é? É, então não confie em fake news, amigo, você vai lá pra grupo de WhatsApp, vai lá pra páginas sem relevância no Facebook, então aqui a gente conta o que realmente acontece, é, a notícia da segurança pública é no pulseira de prata e vice-versa, a gente conta porque a gente tem um especialista na segurança pública, que é o Alfredo Neto, e ele sabe de todos os detalhes, se ele não sabe, ele vai atrás, né? E não tem, não tem dessa de não sabemos, vamos levantar, não, o Alfredo Neto fica no pé ali, e após uma briga generalizada que resultou na morte do jovem Paulo Sérgio Ramos dos Santos, de apenas 17 anos, na Lagoa Maior, essa notícia aqui deixou toda a cidade em choque. A Polícia Civil realizou a prisão do principal suspeito de dar o soco, o soco que matou, o soco que vitimou o adolescente. E aí desde então, várias coisas vêm pairando no ar, cada um fala uma coisa, até o papagaio fala aliás, né? Aí cada um fala uma coisa, mas o Alfredo Neto, ele conversou com o delegado do SIG, o doutor Ricardo Cavanha, que falou um pouco mais, ele deu detalhes do caso. Alfredo Neto, coloca pra mim na tela produção, o Alfredo Neto, é porque é o seguinte, Alfredo, o povo fala, o povo gosta de uma fofoca, e aí tem aquele velho ditado que quem conta um conto aumenta um ponto. Aí existe toda uma teoria da conspiração, cada um vai falando uma coisa, e você ouviu o doutor Ricardo Cavanha, é isso? Olá, Fernando, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira, é isso mesmo. Desde o fato ocorrido, a briga que começou ali na Orla da Lagoa, acabou indo para as redes sociais, após as pessoas tomarem conhecimento da situação e se revoltarem. Muitos começaram a fazer acusações, fazer levantamentos de informações e a Polícia Civil trabalha com fatos. Então, desde então, a gente vem acompanhando o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, os fatos vão acontecendo, a Polícia Civil vai apurando e a gente vai acompanhando e questionando para poder trazer essas informações conforme são repassadas. É claro que existe a presunção de inocência daqueles que são acusados de crimes e a Polícia precisa trabalhar para levantar as informações e fazer o devido processo legal conforme é determinado pela Justiça Brasileira. E desde então, o principal suspeito de ter dado esse soco que vitimou o Paulo Sérgio, o Sadraque Aragão, que tem 19 anos, vinha sendo acusado por várias pessoas como principal suspeito e que ele teria utilizado um soco inglês. Desde então, ele era tratado pelas pessoas como fugitivo. Para a Polícia Civil foi preciso primeiro ouvir as partes para depois fazer o indiciamento dele, a colocação dele, a qualificação como suspeito e, a partir daí, ele ser investigado e ser intimado para prestar depoimento e, consequentemente, preso. Na manhã de hoje, conversei com o delegado que explicou mais detalhes sobre esta ação e os trabalhos investigativos que estão sendo conduzidos por ele e os investigadores ali do SIG, Setor de Investigações Gerais, que apura esse caso. E, é claro, daquelas acusações das redes sociais, para o que a polícia ouviu do suspeito e também das testemunhas, existe aí uma grande diferença que é o oficial e o especulatório. Vamos acompanhar o que disse o delegado doutor Ricardo Cavanha. Essa prisão, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo juiz da primeira vara criminal da comarca e, na sexta-feira, ao final da tarde, o suspeito se apresentou para prestar as declarações e, quando foi dado cumprimento ao mandado. Em suas alegações, acompanhado de advogados constituídos, ele apresentou a sua versão dos fatos, narrando ali, alegando que, naquele instante, com o soco que desferiu, não tinha a intenção propriamente dita de atingir a vítima Paulo Sérgio. Muito se aventaram nas redes sociais por pessoas que se comoveram, quiseram se intrometer no assunto, dizendo que o suspeito estaria utilizando ali um tipo de arma, um soco inglês. Ele chegou a dizer sobre algo dessa arma? Não. Esse assunto ainda está, faz parte do transcurso das investigações que não se encerraram. Há pontos a serem esclarecidos. Os dois principais é se houve efetivamente o uso dessa arma branca e o outro é a possível participação de outras pessoas, a identificação de outras pessoas que poderiam ter, com as agressões ao Paulo Sérgio, ter causado a sua morte. Dependemos ainda de elementos materiais que são resultados de laudos, periciais que ainda não foram concluídos, para poder concreta e efetivamente dizer se houve a utilização ou não desse soco inglês ou de qualquer outro tipo de arma branca. Durante esse tempo de investigação, a gente acabou acompanhando ali uma situação onde a própria família do suspeito acabou sendo vítima de terceiros por conta de ameaças. Durante o depoimento, ele se mostrou arrependido. Qual foi a reação dele, doutor? É, ele narrou efetivamente essas ameaças que vem sofrendo. Essas ameaças estão e serão apuradas através de investigação paralela à investigação referente à morte do Paulo Sérgio. E, diante das alegações que ele deu durante a sua editiva, ele disse, obviamente, que, embora não tenha buscado esse resultado, mas que ele se sentiu tocado como vida pela morte da vítima Paulo Sérgio. Agora, o trabalho é ouvir mais testemunhas, até porque algumas pessoas que presenciaram essa briga coletiva e os fatos ocorridos naquela noite de quinta-feira ali na Circular da Lagoa podem contribuir para a investigação policial com detalhes do que aconteceu, já que, é claro, o suspeito vai contar a versão dele conforme o convém e a família vai apenas poder contar aquilo que recebeu de testemunhas. E as informações de testemunhas que não estavam envolvidas na briga, mas que presenciaram a situação, é importante para a polícia fazer um trabalho de investigação com o máximo de clareza, já que as partes envolvidas, é claro, falam primeiro a emoção antes da razão na hora de dar o depoimento. Mas a polícia segue confiante para conseguir esclarecer os fatos e fazer aí o indiciamento o mais rápido possível e entregar para o Ministério Público esses casos. Fernando.